O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou nesta quinta-feira que a taxa de desmatamento na Amazônia Legal brasileira ficou em 13.235 km² no período de 1º de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021. O índice apurado pelo projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite representa um aumento de 21,97% em relação à taxa de desmatamento do período anterior. Os números que foram apresentados hoje são números que tiveram uma alta, que não refletem exatamente a atuação dos últimos meses que nós estamos sendo mais presentes. O mapeamento é feito com base em imagens de satélite e considera como desmatamento a remoção completa da cobertura florestal primária por corte raso, independentemente da futura utilização dessas áreas.